A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o de verde? De amarelo Quebrei a arma Estar aqui Era um de verde que estava sumido? Destruiu o Thor do piscinho Matei o de verde Ficou na arvore Perto da cruz Aquela cruz Posso mais ir para a direção de você Armado? Pelado? Parece que estava pelado O meu piscinho está à esquerda Essa casinha está na minha casa Estou comigo O que foi? Camisa clara? É meio verde Sei lá como é Uma lera Uma lera Uma lera Uma lera Ficou o recheio Não da para saber direito Uma regata de uma comprida Cara Uma lera dele Uma regata de uma Espera ai Ficou o de um Na casinha chegando em Zeleno Vindo de bora Vindo de bora Vindo de bora Lá para o piscinho Tem que matar a psiquinha do Tchan É boca aberta né É boca aberta Vai comigo Estou pingando ele Estou lá Estou lá Estou aonde? Lá no ping no escuro Matei Não sei se ele estava armado Não sei se ele estava armado O outro que correu estava armado O outro que correu estava armado Canelinha morreu já? Já morreu Canelinha Bala agora Lá de cima? Tomei tiro aqui embaixo O cara cruzado Estou no cara correndo lá atrás Aqui no meu ping Pode ser que foi esse que me atirou Eu vou tomar Bem para a esquerda assim na beira do mato Vai ver um carro Ele matou na minha frente Na minha frente Na minha frente Full Foi, foi, foi também Meu ping, full Era um, dois, um Não consegui pingar No círculo de sangue No meu ping Vero, vero Estou ruxando em mim aqui Atira, tira, tira Atirei Estou atirando lá Aonde que o pisquinha está? Estou recarregando Tem dois caras atrás da casinha Dois caras full atrás da casa Na casa ou da casinha? Da casinha, na beira do mato O cara ruxou em mim O cara com o Luquinhas aqui? Na cidade Na casa vermelha ou o Luquinhas? Esse 71 tinha morrido, não foi não? Não, não, era aquele que matou o pisquinha a primeira vez Casa vermelha ou o Luquinhas? Só não lembro qual era a casa Eu fico na minha frente aqui ó Aqui ó Pra mim já era rapaz, há menos de horas já Estava de Alp? Eu estava de Alp e... Tirei em mim Cuida, não dá a cara agora não Limpa os ping, galera Eu só vou deixar os do LUT Só os do LUT e deixa Tem um cara em cima do ping do Joca Caralho, quem que é o cara que está varando a parede das casas? Você cabiu o porta? Pode tirar o do seu gasto Tem, sim Calma aí Você cabiu o porta? Tem, sim Calma aí Calma aí Calma aí Jorca Cuida com o tempão X aí Não Pra cá eles vão onde i достаточно Eles vão nos LUT desses malucos ali Consegue eu pegar a food pay Com o Joca só Não tem o ping, pisquinho? É, no meu ping tem os dois Olhando lá não tá vendo ninguém É bem onde tu matou o cara, velho Eu vi um pelado com ele lá, perdi visão ali, olha lá. Então, eu não tô vendo mais, não tô vendo nada. O de carro tava armado, tá, Jaca? Ele tá... Cara, não sei se ele vai pro teu lado ou não. Já rilou, Jaca? Já, já. Só recarregando aqui, que eu fiquei sem munição. Ele estava de que vale, velho? Tô vendo um. Onde que vale, eu estava com os homens. Ping do pisquinho ali. Foi? Falta o Lord. Ó, tem um pelado chegando lá. Ó, o pelado correndo lá. Tá pingado já ali, ó. O pelado tá indo loot, cara. Fica mirando lá. O problema é que eu tô espotado. Acho que ele me pingou. Se alguém com outro pixel puder mirar, era melhor, velho. Onde é? Lá. Não, tu cuide dos loot, Jaca. Ragnar, tu tem arma? Tô, tô armando. Tentando vê-la. Tenta a marca tu, porque eu acho que esse cara me pingou, porque ele mirou em mim quando eu matei ele. Tem cara comigo? Tem o... O Gaspari? É. É. É, isso é onde tu tá. Dois caras comigo. Boa, Jaca. O VHS tá com eles também, cara. Porra. Tem mais, Gaspari? Tem um aqui comigo. O Alonio morreu? Ele falou assim a mim, só que eu tô com 10 balas. Vamos lá, grana, ele tá com camonete. Ele já lutou? Já, ele pegou um... Um foto cego, viu. Matei? Morri. Quantos metros, Jaca, morreu? 450. Tomei lá do mundo. Foi daqui do... Foi eu do... Foi eu que tá de camonete. Consegui, tu não consegue, né? Eu só vejo o Gaspari ali, dá bem. Tô vendo. Não consegui pegar algum loot aqui em cima. Ai, caralho. Ele tá correndo lá pra cima. Perto do meu pin, tem, scum. Galera, vai no loot do Jaca ali, eu acho que tá limpo. Se o Jaca matou o cara e morreu pra eu longe. Quantos metros? 130. Tô vendo, tá lá no loot já. Tá indo, vindo. Meu loot, grana. Foi. Tomou. Boa. Mas é o outro que tomou. Tem um ino loot. Deu. Foi. Oh. Deu o loot lá? Ricardo. Ladrão. E foi na perna, eu acho, Xan. Foi na perna. É, foi na perna. Virei na perna dele. Garatã é muito boa, velho. Qualquer coisa, se eu morrer, você salvou o loot aí, velho. De cima? Não, mano. Pra direita do mapa. Pra direita. Pra direita, você leram, né? É, pra direita, por direita. Tem umas pedrinhas de... Espera. Cara aqui. Oi? Que vale. Que vale. Que vale. Que vale. Não, fazia perna. O meu fogo está aqui. Que vale. Já tem um cara comigo aqui? O zumbi ta surando ele O zumbi ta surando ele Ele fez muall que eu acho Mano ele tomou uma costa do zumbi Mano ele tomou uma costa do zumbi Tem uma Kivari comigo Tem uma lá no meu pingue Vou pingar mais ou menos ali Eu vou tentar ir pra mim daí Escondi uma Kivari aqui galera Escondi uma Kivari aqui galera Vem tentar ir pra mim da rua aqui Vem? Vem comigo Calma ai Quem entrou ele ta de carro aqui? Eu atirei nele Vem no cara do jota lá Tem um cara full no meu ping Tô tirando o loot aqui Não to vendo onde Na esqueminha ali Mas tu vai usar como bala se tu não pega o bala lá Deixa eu dropar aqui Cuide desculpa não tomar de outro lugar Ah velho eu tava sem bala na agulha Ai meu caralho Onde ta o cara? Onde ta o cara? Tá aqui em baixo Ele ainda ta la? Ta ta Ele matou o zumbi? Não Não tem um do meu atrás dele Sim No outro loot Troquei aqui o? Não Trocou 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 Tem mais um cara na deleg e mais um fora Quantos metros? Oitenta e quatro Vem pra onde? Oitenta e quatro Ai quase que eu deitei ele Que isso velho Cadê o seu Gaspar? Tem um cara na deleg aqui Dois Ah velho eu vou quitar Eu vou quitar também mano Só no meu horário É eu vou Eu vou só mais uma vez Oi VHS Boa Esses caras estão juntos velho Oh Valeu 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 Morreu aqui Mano tem um de gui de branco aqui velho É aquele cara que o Skull tinha visto Destruiu a arma do caralho Oi? Destruiu a arma do Tô vendo o cara de branco Oi? Esse ai matou o Skull? Acho que sim Acho que sim Tá no meu ping o loot dele Ping do raminar ping Dentro do branco tá as suas armas Johnny tu vai naquele loot lá? Eu vou dar cover Senão eu vou sair daqui Eu tô olhando hein Opa Morreu mais um Boa O que que ele tem Shun? Ué cadê o loot do... Ah então Ó morreu aqui Tá aqui do meu lado Ping onde foi joca Tô aqui Tô aqui pra cima de mim aqui ó Vem pertinho Vem pertinho Tô pegado aqui Tô dentro tá Tô dentro tá Tô dentro tá Tô dentro tá Aqui tu disse? Tem bizarro em ti? Não Então pê nele A gente pê aqui ó É o meu ping ali que isso tá O Lorde matou alguém aqui perto O cara é comigo? O cara é comigo aqui O cara é comigo aqui? Tá armado joca? Tô Dentro da casa ou fora joca? Tem Tô dentro Tô dentro Tô dentro Boa, Lone Nice Shun, matou Shun? O cara de trás tá ferrado O cara destruiu a camisa e o colete dele Ô bisco Não tem zumbi? Aonde Shun? Na praia do joca Na parte de trás da casa Ah mas... O cara com pera Tô vendo? Matei? Desmaiei, desmaiei ali no aberto, Joca. Não, relaxa, só me dá cover, aqui na rua. Só me dá cover. Tem alguém no meu corpo. Tira as armas dele ali na rua rápido, antes que venha alguém deles pegar. Bandagem, sapato... É, eu tinha feito bandagem. Munição, tiro aqui na frente. Tira o loot dele lá, Joca. O que que ele tinha de bom? Tiro? Não, não, não. Tô ferrado, mas foi? Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse, eu matei a boca. Cadê a pisquinha? Cadê a pisquinha? Não, não. Tira, só tira as armas, Joca. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tô fazendo dois caras. Dois caras com... Pisquinho, cadê? Aqui, ó. Dois caras, mirando aqui. Mirando aqui, mirando aqui. Um pra ti, dois. Três. Três. Pelão aberto aqui, dois. A activation também. Tô precisando. Th DA VISTA. Aqui, ó. Tão aqui! Toma aí, tomei, 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 tomei. Então manual queou assistindo. Yusuf The